Muito bonita essa tortinha de abobrinha. Gente, a tortinha é de abobrinha, como eu já disse. Esses são os temperos, né? Os primeiros. Eu coloquei cebola, pimentão vermelho, pimentão amarelo, que eu tinha aqui em casa. E também um pouquinho de queijo, uma, duas colheres de queijo picadinho. Eu usei um queijo bem gostoso, um queijo curado, defumado também. E aí, cortei a abobrinha e temperei tudo em uma vasilha. Logo em seguida, eu fui bater os ovos com um garfo mesmo, que eu aqui tomei desprevenida. Ajustei o tempero, coloquei champ churri, sal. Depois, bati um pouco, adicionei um pouco de farinha, né? Que é farinha de aveia. Eu usei pra fazer essa tortinha. Foi aveia. Hoje eu não fiz com farinha de trigo. Mas pode fazer também. E depois eu adicionei um pouco de azeite. Eu acho que eu até exagerei um pouquinho, né? Mas aí, não tem problema. Aqui é bom. Quanto mais gordura, melhor pra assar coisas que vai ficar mais soltinha, mais gostosa. E aí, depois de bater tudo isso, eu coloquei as verdurinhas cortadinhas, né? Que é a abobrinha, todos os temperos. E aí, ficou bem legal. E em seguida, eu coloquei na airfryer, né? Untei uma forma e levei pra assar. Ajeitei bem, porque a verdurinha precisa ficar bem acomodada na massinha. Não pode ficar sobrando, senão não vai ficar legal, né? Levei pra assar, né? Primeiro, eu coloquei aproximadamente 10 minutos, né? Pra ver como é que ia ficar, se ia assar bem. Porque foi a primeira vez que eu fiz, né, gente? Nessa forminha aí. Nessa airfryer. E assim que passou os 10 minutos, eu abri, olhei. Ela estava começando a ficar firme, já estava bem. Aí, eu adicionei mais um ovo batido, espalhei direitinho em cima, pra ficar bem arrumadinho. E depois, coloquei uns tomatinhos pra dar uma corzinha e ficar bem legal. E também, melhorar o sabor. Ajuda bastante. Assim que eu terminar, né, que terminei de colocar o meu tomate e tudo. Aí, eu já aproveito, já coloco... É pra assar novamente, né? Dessa vez, eu vou colocar agora mais 15 minutos. Levando agora pra assar novamente, né? E aí, vai demorar mais ou menos uns 15 minutos, que foi o que eu ajustei pra poder assar. E ela vai ficar pronta, né? Em apenas 25 minutos. Muito rápido, muito bom. E aí, gente, só cortar e saborear. E aí, ó, veja que não tá sobrando quase nada. E aí, ó, veja que não tá sobrando quase nada. E aí, ó, veja que não tá sobrando quase nada. E aí, ó, veja que não tá sobrando quase nada.